Música Se não vai lindar, não há outro, se não vai lindar, não há outro, é bem, por favor, se não vai lindar, não há outro, fica só bem, assim eu vou Música 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 Olha aí, rapaz Música 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 Gira pra mim, dá com amor, temor Fica só perto, assim eu vou Se mexe, eu sou filho Bora, se bora, se aque Se você quer ir Bota, bota